Fala aí meus amigos, Victor Young aqui pra mais um review e hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o De Moisele da Colateral FX. É isso aí meus amigos, como vocês já acabaram de ouvir aí um pouquinho desse áudio que apareceu aí junto com as imagens do De Moisele, se trata de um pedal de coros e um pedal de coros muito animal. Vamos falar um pouquinho do patrocinador desse vídeo que é a Colateral FX, que é uma empresa que eu já conheço há muito tempo, já tive pedais de drive deles antigamente, inclusive umas semanas atrás saiu um review de um pedal de drive deles aqui no canal também, que é o Full Driver, vale muito a pena você conhecer, pedal de drive animal. E a Colateral FX, ela é composta por apenas uma pessoa que é o Guilherme, salve aí Guilherme, e o Guilherme faz todos os pedais da Colateral FX 100% à mão, é uma empresa nacional, handmaid, e eles têm mandado muito, eu curto muito o trampo deles. Como vocês estão vendo aí nas imagens, tá aparecendo aí umas imagens do De Moisele, o acabamento do pedal é impecável assim, as imagens, a arte que tem no pedal é tudo muito legal. E agora vamos deixar de falação, já vou mostrar pra vocês um pouco aí do som do De Moisele, é um pedal de coros bem simples, ele é baseado no pedal clássico da Boss, esse daí que vocês estão vendo aí em cima. E ele é bem simples, tem o controle de speed e o controle de death, e tem ali o outro Kenobi que vai do dry até o coros e do coros até um vibrato, beleza? E esse review eu dividi em duas partes, eu vou começar pela parte que eu acho mais legal, beleza? Que é como eu costumo usar coros com o meu pedalboard no meu som, então eu coloquei o De Moisele no meu pedalboard e toquei ali algumas coisas com drive, com delays, com reverbs e tal. E depois dessa demonstração, aí eu vou mostrar pra vocês só o De Moisele com um pouquinho de reverb, vou mexer bastante ali nos Kenobis pra vocês verem como é que eles atuam, beleza? Então o review vai ser dividido por duas partes, ok? Então vamos pra primeira parte agora. E aí 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 Tchau, tchau. 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 É isso aí, meus amigos. Esse foi o review. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Eu recomendo demais esse pedal aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o review. Deixe aqui nos comentários para ter mais informações sobre a Colateral FX. tem tudo sobre eles aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso aí, é nóis, valeu, falou!